E aí Começou aí Nem os mal caro Até dois em Dois Tem rua já Pode entrar bomba que não tem bomba não Não sei se Olha Nossa Veio todas as granadas agora Veio até em cima Em cima né Peguei lá no Vindo do mundo quebrado Tem mais um com ele Peguei Tinha rua Boa Boa Pior velho Eu vi que tava rua só que eu tava Muito blitado O Cravo Não O Danone foi daqui Ah é O Danone já foi daqui já Já Amigo tutor Esse cara aí não mano é? É ele sim Cara aí tá nesse patrinho até hoje Bomba plantada Tem tipo de parão Joga Tem jogado 3D Tem hit 3D em Correu 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 Se esquentar me dá life Quando for assim Bomba plantada há pouco tempo Vai todo mundo trocando e avança bomba já Nem preocupa mais Bomba desarmada Ah mano Minha garganta tá muito ruim Fica imitando voz do labor aí Sei que dá É pois é Vão parar com essa porra mano Desgraça Acho que vai ser um Não 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 Passa não Não? Nem esmalcaro rio Não Mas se faz gira mano Ó granado 2 Fazer um costa galera A gente não fez costa até agora Tô indo em Bomba plantada Bomba plantada Boa Rua tem ninguém não Tem rua de ninguém não velho Tem Tendo bomb Tem um cara aqui ó Ele tá na direitinha Traz dos pallets da direitinha aí Rui ó Boa Tem sniper embaixo aí ó Cuida vocês estão enfileirados O dinheiro tá com o rio ali Boa né Ei rapaziada do mal Olha lá falou em live Acabei o que que eu falei O que que eu falei Vou fazer live Não é preciso mano Saudade de você Pai Nice Pai Nice agora tá na vida do pecado né mano Dando uns rolê monstras aí Pai Cadê saiu da sala Foi isso aí Passou passou Olha os mano imóveis Moca bem Nossa Nossa Tomou muito hit aí Batei lá no deck Boa galera Boa 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 Sai! 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 Ah, o cara só quer highlight. Vai então, mano. Highlight. Oi, Itália. Oi. O moleque pegou a para no Loggun. Fez dois combos seguidos. Tô sobrinho? Caralho, recruta ele então. Ele é monstro. Só penei pra caralho. Tá base. Hoje eu só joguei de Snipe Edge, mano. Mesmo se tô jogando de AK e tal. Eu vou até mandar pra uma da Foca lá. O que eu queria colocar no vídeo dele? Pera aí. TrePC. Esse novo modo de sobra é ruim. Porque se você esquece de ligar ele... Eu nem atualizei. Nem atualizei. Nem vou atualizar essa porra. Nem atualiza, não. Eu tô atualizado. Tá de boa. Pode ser configurado certinho. Eu tô com a bomba. Dá um pé, dá um pé, dá um pé, dá um pé. Tá bugando. Segura ele aí, que eu vou puxar na feira e pega ele bugando. Extrai ele aí. Já passei bomba aí, passei bomba. Ah, o Sniper tá feira, velho. Virando arco. Não, não. Fico operando aí. Vou gravar escadão. Passou escadão. Tô plantando aí. Boa. Deu no bomba. Deu no bomba. Deu no bomba. Tudo bem. O que é isso? Não, velha, velha. Entrada velha, velha. Nossa, valeu. Acabinei e dá pra gente ter matado. Relaxa, vai sair daí. Deixei a mira muito aberta. Bora dois, bora dois. Início da rodada. Bomba de grita. Vou chamar o Hadith e... Tá doido. Vasfêmica. Bora, gordos. A porra. Tem três aí. Tem mais um, tem mais um, calma. Eita. Mais um, boa. Puxa o res aí, Silvio. Olha a dobo, olha a dobo, olha a dobo, velho. Agora dá like, velho. Gosta, gosta. Gosta. Acabou azul, velho. Peguei. Azul, velho. Azul, azul mesmo. Bomba plantada. É Sniper. É Sniper, mano. Só vou tocar uma granada ali. Que granada bosta, mano. Primeiro de granada, hein. Descadão. Ah, me mama, Rios. Na moral. Ah, obrigado. Vou dar uma mamada aqui. Ah, se eu te mutei, não tô te escutando. O Silvio tá me falando. A primeira vez que eu vi que pegava fogo ali, mano. Que loucura. Caralho. Que isso, mano. Estreia novo, né, Nova? Essa fumaça aí. Nunca sempre teve isso aí. Caralho. Não é possível. Não é possível. Acho que eu esqueci que tinha isso aí, mano. Não é possível. Caralho. Eu acho que você é perturbado, cara. Hoje eu tô meio perturbado mesmo, Rios. Não é possível. Tá bugando, bugando, bugando. Não é possível. Smokes, galera. Smokes, galera. Smokes, base. Meu deus, mano. Pinei demais. Que feura. Smokes, galera. Smokes. Smokes, galera. Smokes, por favor. Smokes. Smokes, entradas aí. Cancadeia. Que isso, mano. O cara não morreu não. Fala pro painácio aí, o chulo tá atacando tudo. Oh, na Deus. O engenheiro não vai vir pro plano, não? Qual deles, mano? Ah, mano, ele vai, pô. Tem que arrumar a vaga, pô. Vou arrumar. Meio tá logando só de manhã, Rádio, se tá, ouço. Dentro do bomb tem. Correu. Vamos virar, galera, que não vai ser o osso que entrar, velho. Já vira aí. Ai, velho. Entra pela seda já, velho. Ai, ai. Fultando, hein? Se der errado, minha equipe corra disso. Ai, já tá lá, o Sniper. Ô, louco. Ai, tão bom. Só duas balas ou vamos dar só duas balas, então? Ai, eu ia papar o... Nossa, caralho! Então já que é pra dar só duas balas, vamos dar só duas balas, então? Que esse rio tá se achando aí o rei da cá, ó. Ficou ou não? Tá de táxi esse rio aí, mano? Ô, Rádio, faz a voz aí, mano. Não vou fazer não, porque a garganta já era. Faz aí, mano. Faz aí, mais um pouquinho. E o rio aí, que é isso, mano? Mano, eu quero o mano. Ganela, hein? Nossa, mano. Nossa, mano. Isso, que morreu. Escadão, escadão. Foi feijão, foi feijão, foi feijão, Zé. Bomba de querida. Vai ganhar nada, vai, vai subir, vai subir. Subindo, subindo, subiu, subiu, tá aí. Tem mais um bugando. Mais um, seis, três. Dei foguete, dei foguete. Nossa, véi, foi mal. Perdemos a rodada. Ó, olha o MC, olha o MC aí. Olha o MC aí. Olha o MC Olha o MC O louco Paulo Tem feira Tem feira Olha o no escop Ta feira Os dois Não, não, ta os dois ali Enfileirado Ruxa, ruxa ai Escadão Escadão Janela do O 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